Essa é a imagem que a família vai guardar na lembrança. Um rapaz sorridente, cheio de sonhos e que adorava cantar nos encontros com parentes e amigos. Esse era Tardelli Silva, um segurança de 32 anos, vítima de um crime ainda sem explicação. Estava com a esposa em uma festa de aniversário no Jardim Apurazo, na sul de São Paulo, quando, ao ir embora, foi baleado por um homem que também era convidado do evento. Até nas segundo testemunhas, Tardelli, acompanhado da esposa, já saía aqui do local e se despedia dos amigos. Inclusive, chegou a dar a mão ao atirador, que surpreendeu a todos. Simplesmente sacou a arma e começou a disparar várias vezes. Tardelli estava quase em casa. Ele mora, olha só, a 300 metros aqui do local, ali onde estão aqueles parentes e amigos. A esposa dele conseguiu fugir dos tiros, mas Tardelli não resistiu. O segurança foi socorrido por dois amigos, mas no caminho para o hospital, o carro onde estavam se envolveu em um acidente, na estrada do Alvaringa. O veículo ficou destruído. Tardelli, que já lutava para sobreviver aos tiros, não resistiu. Os colegas se feriram, mas sem gravidade. Elias era amigo da vítima há mais de 10 anos. Diz que está difícil de acreditar em tudo o que aconteceu. Não dá para entender isso. Não dá. Pode correr o bairro todinho. Se você falar Tardelli, eu duvido se alguém vai falar um mal dele. Hoje mesmo era dia da gente estar aqui, eu estou ouvindo o violão. Esse outro amigo, profundamente emocionado, quase não consegue falar. Tamanha a dor que sente com a perda de Tardelli. É inespecável o que aconteceu com ele. Não tem motivo, não tem solução, não tem explicação. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a polícia já sabe quem é o suspeito, que fugiu logo após os disparos. Testemunhas prestaram depoimento e afirmaram que o homem é comerciante e mora no bairro. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Eu tenho fé que ele vai pagar pelo erro dele. O ganha-pão de Tardelli era como segurança, mas desde cedo sonhava com a carreira jurídica. Havia começado a fazer cursinho para o vestibular de direito. Tinha planos para iniciar a universidade. Mas todos os projetos de vida foram interrompidos pela violência. Tardelli deixa um filho de 14 anos e a esposa. O amigo abalado deixa uma mensagem de quem já sente tanta saudade. Nós estamos tristes, mas o céu está te recebendo de braços abertos. Você vai alegrar os anjos.